Estas imagens percorreram as redes sociais. Uma jovem transexual sendo expulsa do parque Poticabana. O casal de namorados acusa o chefe de segurança do parque de agressão e homofobia. O caso é polêmico e divide opiniões. A conversa entre namorados, o carinho, o beijo, tudo isso muito normal. Mas e quando ele é feito por pessoas do mesmo sexo? O que pensa o terezinense que frequenta aqui o parque Poticabana? Se ele expulsou o casal, eu acho que houve realmente um excesso. A gente tem que ver o que vai e o que passa do ponto da moral e da decência. Eu sou a favor da felicidade de todo mundo e tal, mas a gente tem que ver tipos de manifestação. Não sou homofóbico, não sou contra, sou a favor das pessoas serem felizes, eu respeito. Agora, a partir do ponto do segurança do policial, da autoridade, ter agredido, eu acho errado. Para o grupo Matizes, houve preconceito. O grupo Matizes, através da nossa coordenadora Carmel Lúcia, se colocou à disposição da vítima. A gente espera que, nesse caso, ela faça o que é recomendado, que é registrar a ocorrência na Delegacia de Combate às Práticas Discriminatórias. E também, caso se confirme a informação de que o agressor que a expulsou do parque Poticabana é policial militar, representá-lo junto à corrigidoria daquele órgão. Já o administrador da Poticabana nega que a ação do chefe da segurança tenha sido homofóbica. A transexual Erick Moraes teria infringido as regras do parque. Nós pedimos, solicitamos uma investigação através do comando da polícia militar. O comando da polícia está responsável por essa averiguação. A polêmica parece estar longe de acabar. Os envolvidos no caso se consideram vítimas. Já a comunidade GLBT promete uma grande manifestação na Poticabana. Para os frequentadores do parque, há espaço para todos. É tudo uma questão de bom senso. Eu acredito que ter o limite, né? Ter o limite de como agir, principalmente em público, que dá certo. Um respeitando o outro e cada um estar dentro do seu espaço, isso também ajuda bastante.